Olá pessoas, uma tarde linda para vocês, eu sou Raquel Sampaio e a gente inicia a partir de agora o programa Estúdio Interativo. Eu estou aqui com o André Linhares, que é ao meu lado. Olá André, boa tarde para você, é um prazer recebê-lo aqui comigo. Boa tarde Raquel, boa tarde a todos os telespectadores que assistem na TV Assembleia pelo canal 16.1 e também pela internet. Estou de volta, né, depois das férias. Isso, esteve de férias, também esteve dodói. André, é bom ver você saudável. Muito obrigado Raquel, eu também fui vítima dessa Covid aí, mas graças a Deus, tudo deu certo e vamos falar hoje de um assunto muito legal, gente. É isso mesmo, a gente precisa falar, porque a gente vai falar da coragem de ser. Bem, a coragem de ser em um mundo que te poda de todas as formas e te obriga a entrar em um padrão aí pré-estabelecido e dito normal. Mas que normal é esse? A gente precisa saber, né, precisa se perguntar. Que pessoas são essas? No programa de hoje nós vamos enaltecer a diferença e mostrar o quanto é danoso para a sua saúde mental estar nesse processo de padronização. Nós vamos conversar, falar a respeito dessa coragem de ser e te impulsionar a pensar em você como um indivíduo único. É interessante falar sobre isso, um indivíduo único, nós somos assim. E sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora de forma remota com a nossa psicóloga de carteirinha, carimbada, Priscila Feijó. Olá, boa tarde Priscila. Boa tarde meus queridos, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês agora nesse novo formato. Sentindo saudade da presença física de vocês, mas é assim, a gente precisa ser resiliente. Então, esse momento, exatamente o tanto que nós precisamos nos permitir sair desse padrão indigestido, que como você bem colocou, que é pré-estabelecido e que muitas vezes soa como uma provocação para ser isso. Porém, nós somos muito mais do que isso, nós somos um ser muito integral, muito amplo. Então, eu acredito que essa temática hoje está assim, ó, maravilhosa. Ok, obrigada então Priscila. A gente precisa falar realmente sobre isso. A gente tem ao longo do nosso programa alguns depoimentos de pessoas que sofreram alguns danos psicológicos em relação a essa questão de ter que tentar se encaixar em um padrão no qual realmente não cabe. É uma caixa no qual a pessoa, a sociedade quer te impor, mas que realmente não cabe ali. Mas Priscila, dentro desse assunto, eu queria te perguntar em relação à pandemia. A pandemia nos fez refletir um pouco sobre isso, nos fez olhar. Claro que a gente não pode falar por todo mundo, né? Lógico. Mas o que essa pandemia trouxe de positivo em relação a esse olhar, a nos olhar como indivíduos? Que pergunta maravilhosa. Adoro essa provocação. Raquel, a pandemia nos trouxe essa possibilidade desse distanciamento do todo. Nossa sociedade, ela tinha um movimento quase que andando como hipnotizados, né? Assim, como zumbis. Foi algo mecânico, né? A gente saiu desse mecanismo. Isso, assim, nesse efeito manada, né? Tipo, se alguém fazia alguma coisa, ou se alguma celebridade trazia uma ideia, que não necessariamente é a ideia que se adequa à minha realidade pessoal, ali eu buscava já mecanismos para ser igual. Então, acredito que esse distanciamento nos trouxe também algumas inquietudes, porque lidar consigo mesmo não é algo muito fácil. Porque a gente tem que ficar quase que de frente para o espelho 24 horas, né? Ou seja, esse curso intensivo de autoconhecimento. Então, primeiro traz essa inquietude. Mas quando você busca se acolher, né? Se compreender, isso te dá uma liberdade muito grande, porque você encara uma possibilidade, de fato. Ou seja, você assume esse posicionamento de que eu posso ser eu. Eu vivo. Ou seja, eu estou tendo uma possibilidade de olhar para mim e de me reconhecer, me valorizar quem eu sou. E, consequentemente, abre-se um campo muito vasto de possibilidades, de uma identidade, né? De uma individualidade, essa individuação em que o UNG traz, que é necessário para o desenvolvimento pessoal. Falou aí na palavra possibilidade. E eu lembrei da palavra imposição da sociedade para que a pessoa seja forte. Ou seja, essa vulnerabilidade, ela é uma característica que não é admissível na sociedade. Queria que você falasse a respeito disso. Essa narrativa de que as pessoas, elas precisam ser fortes sempre e elas não podem aceitar uma tristeza, aceitar uma derrota e fazer disso uma reflexão. Por que que as pessoas, a sociedade impõe essa questão da pessoa sempre ter que ser forte todos os dias? André, assim, eu não canso de dizer, meu Deus, como esse tema é lindo. Eu sou apaixonada pela psicologia, não é à toa que me tornei uma. E aprendo todos os dias com cada cliente que eu tenho a possibilidade de cuidar, né? De estar do lado nesse processo de crescimento. Mas, assim como você bem colocou, existem fatores culturais que nos colocam nessa posição de, primeiro, de disputa. Não que toda disputa, não que a concorrência em si seja algo ruim. A problemática é porque nos colocam, colocam para nós alguns modelos. Modelos que nós devemos seguir. Então, nesse processo, eu preciso ir me distanciando de quem eu posso ser, ou seja, de quem eu sou, de quem eu gostaria intimamente, ou seja, desse respeito a essa individualidade e busca seguir padrões. A sociedade nos coloca essas condições, muitas vezes, de que, primeiro, no mercado. No mercado de trabalho. Ali as pessoas são avaliadas pelas suas capacidades, pelas suas competências laborais. Porém, elas não são vistas ali como seres humanos. Elas são vistas como instrumentos que podem promover, ou seja, podem construir um produto. Ou seja, algo que me traga um retorno financeiro. Então, a sociedade, ou seja, a nossa cultura capitalista, elas nos motivam a essa concorrência, muitas vezes, desleal, e faz com que eu abandone o meu jeito de ser. Muitas vezes, faz com que eu me distancie de quem eu realmente posso ser, enquanto ser feliz. Então, a nossa cultura, por exemplo, principalmente aqui a nordestina, eu vou aqui dar um exemplo. Quantos de nós passou por um modelo de educação em que nos foi colocado assim? Olha, homem não chora. Engole o choro. Ou seja, a negação do sentimento significa o que eu estou sentindo, do que eu preciso compreender para o meu desenvolvimento pessoal. Então, a negação desse conteúdo, dessa individualidade, como você bem colocou, dessa vulnerabilidade, que é uma condição humana, porque existe uma distorção do conceito de vulnerabilidade. Vulnerabilidade não pode ser entendida como fraqueza. Ser vulnerável é ter um campo fértil para que eu possa aliviar ser. É a partir dessa vulnerabilidade que eu compreendo as minhas dificuldades e que, a partir dessas dificuldades, eu começo a ter uma provocação para me tornar um ser melhor. Exatamente o que Carl Rogers coloca como essa potência desse crescimento a partir da autoatualização. É como se constantemente nós apertássemos o botão para a atualização do nosso sistema interno. Mas se nós fôssemos aqui mais, quando eu digo mais fiéis, obedientes, não. Mais fiéis aos nossos sentimentos, nós seríamos mais felizes. Vindo você falar, me veio um grande questionamento. A gente entende que existe esse posicionamento, essa imposição, como você citou, por exemplo, dos pais, quando a gente era criança, ela dizia, ó, engole e choro, de se fechar para esse sentimento. Nós, como crianças, já existe uma reação de que aquilo é o correto, porque você está vendo o seu pai falar, você está vendo o seu educador, a pessoa direta a você te dizer isso. Eu acho que o grande questionamento está aí, né? Como que os pais, a escola pode se posicionar. Eu falo a escola também, porque ela é também bastante influenciadora nesses momentos, né? Como que nós, como indivíduos, podemos já trilhar esse caminho de desconstrução, né? De quebra, porque quando a gente educa uma criança dessa forma, aquilo vai ser perpetuado. A gente vive nesse processo perpetuando essa educação, né? De engolir realmente os nossos sentimentos. Mas eu estou falando um pouquinho sobre isso, a gente vai pensando um pouquinho, porque a gente vai chamar rapidinho o intervalo, tá, Priscila? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Estúdio Interativo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Olá, estamos de volta com mais Estúdio Interativo e a gente vem falando aqui nesse programa a respeito da coragem de ser. A coragem de ser quem você é. E no mundo de hoje, essa coragem, por exemplo, como o André fez uma pergunta no primeiro bloco, falando a respeito da coragem de ser imperfeito, da coragem de sentir os seus sentimentos, o que realmente você é, né? O que realmente você está sentindo naquele momento. E assim, eu entrei numa pergunta, num questionamento, refletindo a respeito dessa coragem de ser e como que nós, como indivíduos, impomos, desde os nossos filhos, desde as pessoas que estão ao nosso meio, essa necessidade de que você não pode ser perfeito, que você tem que ter coragem para ser aquele perfeito que a sociedade impõe. E, na verdade, isso é muito danoso. É muito danoso porque a gente vê hoje crianças, né? Desde criança, ela tendo que engolir o choro, como foi dito no primeiro bloco. Isso. Então, assim, a gente precisa refletir muito sobre isso e a Priscila fala, a nossa psicóloga está falando aqui de forma encantada a respeito do tema, porque ela fala que entende realmente que esse tema é bastante pertinente que a gente possa falar. E eu já queria logo chamar o nosso VT, nós temos a fala de uma pessoa, Maria Luísa, muito obrigada, lógico, pela sua participação aqui, por falar um pouco do seu processo, de todo o seu processo, de toda a sua vivência, desde a infância até hoje, pela sua coragem de ser, né? De ser você. Então, eu já agradeço, já agora, tá? A sua fala, Maria Luísa, muito obrigada. Então, pode soltar o VT. Eu sofri preconceito desde muito cedo, desde aproximadamente os meus seis anos de idade, os meus colegas de classe na escola, apesar de muito pequenos, apesar de todos sermos crianças, eles me xingavam, falavam que eu era gorda, que... E tudo bem, eu sou gorda, mas não era só que eu era gorda, que eu era uma baleia, que era um botijão de gás, com relação ao meu cabelo, falavam que era esponja de aço, bombril, aquela coisa, e que eu era muito alta, que eu não me encaixava no padrão, eu não era parecida com eles. Então, eles me xingavam bastante, isso me machucava muito. E depois de um tempo, depois de muitos xingamentos, começaram a me agredir fisicamente, já aconteceu de dois colegas me segurarem pra um outro me bater, e ao mesmo tempo que ele me batia, ele me xingava, ele falava que eu era um botijão de gás, enfim. E sempre após esses episódios, eu lembro que sempre acontecia na escola, eu lembro que eu ia pro banheiro da escola, e ficava lá em torno de meia hora, uma hora, perdia a aula inteira até, chorando, e me perguntando o porquê de eu ser diferente, o porquê disso acontecer comigo, o porquê de ninguém gostar de mim, o porquê ninguém queria também fazer trabalho comigo, ninguém queria ficar na hora do recreio comigo, então, era bastante doloroso. Pra mim, como criança, na época, não entender o motivo real disso, era muito doloroso. Eu desenvolvi ansiedade, crises depressivas, e eu creio que por conta disso tudo também, a ponto de eu ter crises de choro, e ficar me perguntando o porquê de ser gorda, o porquê de isso acontecer, mesmo sem uma motivação, às vezes, do nada, mesmo que ninguém falasse nada, eu já me sentia a pior pessoa do mundo por ser quem eu sou. Então, nos meus 17 anos, mais ou menos, eu comecei a conhecer outras pessoas, com pensamentos diferentes dessas pessoas que eu convivia, comecei a ler bastante sobre o assunto, sobre o que era o preconceito, sobre essa questão de padrão, de sociedade, e me inspirar em pessoas que tinham essa coragem de ser elas mesmas sem se preocupar com o que os outros fossem pensar. Isso tudo me ajudou bastante. Atualmente, eu sou uma garota que trilha esse caminho de autoaceitação, de amor próprio, e que tenta ao máximo ajudar também os outros que estão nesse caminho. Eu tento estimular quem está ao meu redor a amar a si mesmo como é, a se aceitar, porque eu acho que é uma luta coletiva também, porque eu não me aceitava quando pequena, porque outras pessoas me diziam que eu era imperfeita, que eu não era bonita, que não era bacana ser como eu sou, ter nascido como eu nasci. Então, quanto mais gente a gente possa influenciar com todo esse amor, mais a gente pode ter uma sociedade que aceita as diferenças, que aceita um cabelo crespo, que aceita uma garota gorda e alta. Então, o que eu espero para o futuro é que a gente possa ter mais empatia e amor ao próximo. Não só a si mesmo, mas ao próximo também. porque a gente amando ao próximo, a gente evita que ele deixe de se amar, que ele deixe de se cuidar. Tá aí, Priscila, de já, eu já jogo a bola para você. O que é que você gostaria de destacar, então, na fala da Maria Luísa? Raquel e André, telespectadores, como é o relato? Nada melhor do que escutar alguém que passou por uma situação dolorosa para nos provocar a consciência. Então, a Maria Luísa traz um relato de muito sofrimento e de muitas consequências psicológicas porque ela colocou pontos fundamentais. A questão da aceitação do outro, ou seja, da forma como o outro é, é um respeito a esse processo de desdobramento das possibilidades dele. E quando eu não, ou seja, nessa relação interpessoal, é que essa construção de mim mesmo acontece. é a partir dessa relação com o outro que eu posso descobrir quem eu sou e dependendo do campo psicológico saudável que eu convivo, eu me estruturo psicologicamente também de forma saudável e possível, ou seja, eu vou me aceitando, eu vou me perdoando, ou seja, aceitando a minha vulnerabilidade, aceitando a minha imperfeição que é uma condição humana, como não aceitar uma condição que eu sou, como negar esse ponto principal da minha existência que é a minha humanidade. Então, ela traz aí dois pontos fundamentais, a questão dessa aceitação do outro e no momento que eu me aceito, logo, é bem matemático, se me aceito, logo, eu também me aceito. Se o outro não me aceita, eu passo a construir uma imagem negativa de mim mesmo e isso traz, como ela colocou, transtornos do comportamento, ou seja, transtornos emocionais. Ela pode, como ela disse, eu desenvolvi depressão, ela poderia ter desenvolvido um transtorno obsessivo compulsivo por uma necessidade de perfeccionismo, já que eu não sou aceita, a forma que eu tenho, que eu encontro, assim, a minha psique encontra para que eu possa ser aceita é buscar essa perfeição, mas essa perfeição nada mais é do que uma forma de esconder a minha vulnerabilidade, a minha vergonha de quem eu sou. Ainda bem que ela teve a coragem e encontrou pessoas que foram facilitadoras desse processo de aceitação, porque isso é um processo longo que acontece, como ela colocou, eu encontrei pessoas posteriormente que me permitiram ser eu e eu busquei o conhecimento, porque o conhecimento, Raquel e André e telespectadores, o conhecimento, ele esclarece, mas é a consciência que transforma. Socialmente, nós temos muito conhecimento, nos é passado muito conhecimento, mas poucos utilizam esse conhecimento para transformar a consciência, porque isso também é uma bagagem familiar, é uma bagagem cultural, que você precisa, ou seja, imagina o sofrimento de uma criança tão pequena, de seis anos de idade, ser segurada por outro grupo de crianças, que deveria ser empáticas, porque por si, a criança, ela traz essa bagagem da inocência, mas por que ela já está com esse olhar contaminado? Porque isso veio de algum lugar. Antes de chamar o intervalo, a gente vai ver o que o Zeiss trouxe para a gente hoje, né? Vamos conferir a tirinha do Zeiss. É isso aí, um abraço, Zeiss. Raquel? Gente, o Zeiss, ele só arrematou tudo o que a Priscila já conversou aqui com a gente, falou a respeito desse processo de autossabotagem, né? Quando a gente realmente está querendo ser o que o outro espera da gente, a gente acaba se podando, acaba perdendo esse processo de criatividade, e isso é uma autossabotagem, como ele acabou de pontuar. E a gente segue falando a respeito desse assunto daqui a pouquinho no próximo bloco, a gente vai trazer mais coisinhas para você, mais assunto interessante, então daqui a pouquinho a gente volta com mais Estúdio Interativo. A TV Assembleia se liga em você, participe do nosso dia a dia, fale direto com a TV Assembleia, envie mensagens para o nosso WhatsApp, pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo, e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora é só interagir. TV Assembleia é o que liga. Estamos de volta com mais Estúdio Interativo e a gente permanece batendo esse papo a respeito da coragem de ser. Gente, a nossa entrevistada fala, fala bastante bem e aí a gente fica assim, não liguem se a gente estiver aqui assim, só observando a nossa querida Priscila. Olhando, babando a fala da Priscila, porque a Priscila fala tão bem sobre esse assunto, que realmente nos leva para esse mundo de reflexão, que é o que a gente quer também levar para você, que está em casa. Então, assim, a gente falando a respeito dessa coragem de ser, a gente já falou um pouco sobre a questão da infância, em relação a ser imperfeito nos seus sentimentos, em relação à nossa questão estética. E dentro desse assunto da estética, a gente sabe que existe todo um mecanismo hoje do nosso mundo capitalista que faz com que eles se aproveitem dessa visão estética e tentem impor para a gente determinados produtos, determinadas situações e que você realmente tenta, então, por favor, tenta ser como o outro quer que você seja. Se montar, né? É, você acaba se montando. Você já vai se montando aos poucos e tal. Quando você vê, você não está mais nada do que você é, tá? Exatamente. Pois é, Raquel, a partir de agora, aqui no Estúdio Interativo, a gente vai ter o Ei Dicas, que são dicas de livros, filmes e outros materiais também para que você de casa possa se interar mais dos assuntos abordados aqui no Estúdio Interativo. Então, vamos conferir a partir de agora o Ei Dicas. Gente, e a dica de hoje é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Benebral. A Priscila, inclusive, até falou no começo do programa sobre esse livro. E eu já li alguns colegas aqui também da TV, já leram também, Raquel. E olha só, esse livro, ele fala justamente dessa coragem, a coragem de ser vulnerável, a coragem de você se aceitar imperfeito. Claro, todos nós, humanos, somos imperfeitos. Mas, a partir disso, você tem que aceitar essa vulnerabilidade, aceitar que você é vulnerável, aceitar que não somos perfeitos. E nesse livro ela fala disso. E a maneira como ela fala não é tanto teórica, ela fala mais de experiências que ela teve com os alunos dela, porque ela é professora, psicóloga há muitos anos. E a Bene, ela fala justamente sobre essas experiências das pessoas em relação a se aceitarem como elas são. Então, não vou dar muito spoiler, não. Baixe o livro no e-book ou compra online, que você não vai se arrepender. É um livro muito bom, é um livro de cabeceira, é um livro para você reler várias vezes. Então, assim, a gente tem um vídeo, o nome desse VT a gente colocou, Dica Pé Dia de Spa, né? Esse vídeo nós encontramos na internet, ele aborda um pouco sobre o que a gente está falando hoje, e foi feito pela blogueirinha do fim do mundo, que é a Maria Bopp. E ela divulga no seu Instagram várias reflexões, não só como essas, mas inúmeras outras reflexões. Então, a gente queria soltar esse vídeo para você, para você acompanhar um pouquinho e refletir um pouco. Oi, meus amores! Voltei! Eu sou a blogueirinha do fim do mundo, e hoje eu vou mostrar como eu faço o meu dia de spa. Esse vídeo é perfeito para dar um up na autoestima, naqueles dias que você está se sentindo cansada, estressada, sobrecarregada, ou subvalorizada, porque você ganha um terço do salário de um homem para fazer a mesma função. Basicamente, todas as coisas que fazem a gente ser mulher. Antes de começar, eu já conto para vocês que todos os produtos que eu uso nesse vídeo são dessa marca chamada Controle Social. Essa marca, Controle Social, já existe há muitos anos, é muito conhecida do mercado, e já lançou várias linhas muito populares. Vocês lembram? Tinha a domesticidade, maternidade, a passividade, mas essa linha nova é assim, é a linha da vez, está super na moda, e é absolutamente incrível. Chama Pressão Estética. Menina, é muito bom. E não é publi, viu? Só é muito eficiente mesmo. Eles promovem de tudo, desde produtos para o cabelo, até produtos de rejuvenescimento para a pele, e também esse ódio do nosso corpo, como ele é. Ai, o cheirinho é muito bom. Então, bora começar. No meu spa day, eu começo tomando banho. E eu já tenho uma primeira dica para vocês. Faça o shampoo massageando o couro cabeludo para penetrar bem essa ideia de que cuidar da estética, na verdade, é cuidar da saúde. Ai, eu enxago e já pulo para o hidratante. Enquanto o hidratante age no meu cabelo, eu aproveito para me depilar. Eu me depilo desde os meus 12 anos de idade. Eu nunca gostei dos meus pelos. E é engraçado, porque eu amo o homem barbudo, mas eu não gosto dos meus próprios pelos. Vai entender. Mulher é muito louca, né? Eu não fiz depilação a laser, tá? E a depilação com cera realmente exige essa manutenção da ideia de que sentir dor é justificável quando é pela busca da beleza. Aí você estalha bem essa mentira de que pelo é anti-higiênico, sujo, inconveniente. E na hora de arrancar, nem pensa que isso é uma imposição social que a gente transformou em vontade própria. Só puxa. Ai, mas posso falar? Eu amo esse ritual de tratamento de amor e carinho com o nosso próprio corpo, sabe? A gente precisa desse momento de paz, de bem-estar, de amor próprio, de autocuidado mesmo. É muito valioso. Ai, é tão boa a sensação depois de alívio, de pele lisinha, de estar adequada ao parâmetro da pornografia. É tão libertador. Depois que eu me depilo, eu volto para o chuveiro, enxago o cabelo, passo o esfoliante para suavizar a estrias e celulites, depois passo o sabonete e o sabonete íntimo. Agora é a hora de cremes para o corpo. Olha, eu coloco bastante creme mesmo, viu? Que é para me imbuir dessa ficção de que mulher é vaidosa por natureza, que a gente gosta de se cuidar, mas vai absorvendo aos poucos até internalizar. E agora, para finalizar essa parte, eu passo o creme para os pés, para as mãos, para o pescoço, para os cotovelos, para os joelhos, para as cutículas, para o antebraço. Esse aqui é para o lado esquerdo da costela e para o lóbulo da orelha. Eu acho incrível como a variedade dos produtos é indesgotável. Mas claro, né? A indústria da beleza só se sustenta porque 70% das consumidoras são mulheres. Girl Power! Seguindo o meu dia de spa, agora eu faço a minha rotina de skincare. Eu gosto de fazer 12 passos, é uma rotina bem longa mesmo, porque esse é o momento que eu fico comigo mesma, eu paro o meu dia para ficar me olhando no espelho, encontrando defeitos em mim que só eu vejo, para tentar justificar essa minha compulsão por alcançar um padrão de beleza que é irreal. Não, gente, eu estou apaixonada por essa máscara facial, porque ela ajuda na produção de colágeno, então ela é anti-idade, anti-envelhecimento, anti-lucas e anti-velhas em geral. Essa máscara facial é muito hidratante e ela deixa essa sensação de viço na pele e também de pânico de envelhecer, sabe? Ela só não é recomendada para as mulheres que querem aparentar a própria idade. Aí realmente é difícil. Eu achei super bacana essa iniciativa, porque é uma política de segurança da empresa. Imagina, sei lá, se a gente começa a se aceitar do jeito que a gente é da noite para o dia. Um monte de empresa de cosmético ia falir. Ó, meninas, a pele está pronta, mas é claro que eu não vou sair assim, né? Ainda falta maquiagem para dar aquele boost final de autoestima. E pronta! É isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado do meu dia de beleza, porque eu me sinto tão bem depois. É tão bom! Ah, lembrando sempre que todos os produtos usados nesse vídeo são livres de crueldade animal. Eles servem apenas para uma lógica que é cruel com mulheres. E, meninas, é muito importante a gente ter esse tempo para cuidar da nossa imagem. Porque não importa o seu emprego, a sua idade, o seu poder aquisitivo, você sempre vai ter essa sensação contínua de que você precisa se manter bonita para ser mais aceita. E a gente tem que se amar! Claro que não há ponto de deixar todo o mercado sem lucrar às custas da nossa insatisfação. Mas a gente tem que se amar. É isso! Tchau! Olha só que legal a narrativa, a criticidade, a sátira dela, que é uma menina. Como irônica ela é, né? Bem irônica. E, na verdade, sim, ela é uma pessoa padrão. Ela é padrão, né? Que é loira, dos olhos claros, magras. E o que me chamou a atenção foi a maneira como ela enxerga essa narrativa de autoaceitação ou de não autoaceitação. É muito legal esse contraponto, porque ela é uma pessoa padrão e, ao mesmo tempo, ela está fazendo uma crítica a esse padronismo. Bem legal, gente. Priscila, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa frase aí na sua blusa, tá? Porque ela veio realmente, você falou, antes de a gente iniciar o programa, ela falou, olha, eu botei especialmente no programa. Então, vamos falar um pouquinho dessa frase. Isso, eu tive cuidado, assim, na verdade, não foi proposital. Eu já tinha essa blusa lá em casa, mas quando eu vi, assim, meu Deus, coincide perfeitamente com a temática de hoje e essa reflexão. E quando eu comprei, de fato, eu comprei para usar na clínica, né? Para poder exatamente provocar um pouco mais. Onde eu não posso ser eu, prefiro não estar. É algo que traz, assim, essa concordância com toda essa colocação tão brilhante, tão maravilhosa, que é essa menina tão linda. Mas de uma reflexão que, por ela ser, eu acredito até mesmo estar no padrão, ela utiliza essa possibilidade, essa oportunidade para dizer, ei, nós somos muito mais do que isso, né? Ou seja, onde eu não posso ser quem eu sou, não me cabe. Se eu não posso ser Priscila, mas isso, logicamente, que é fruto da experiência, ninguém nasce assim, né? Logicamente, que como ela colocou socialmente, e nós já tínhamos falado, nos é imposto, de forma muito sutil, é vendido para nós essa imagem de que nós precisamos ser alguém distante do que somos, né? Para que nós possamos ser aceitas. A mulher precisa casar, a mulher precisa ter filhos, mas de onde? Onde veio isso? Que contrato eu assinei, né? Então, onde eu não posso ser eu, eu prefiro não estar. Porque se eu não posso ser quem eu sou, isso vai me trazer um prejuízo no aspecto emocional e vai comprometer a minha felicidade. E nós ficamos no vazio de sentido. Porque se nós não somos quem podemos ser, eu ser integral, eu preciso me apropriar das minhas verdades, logo, eu estarei vivendo um sentido, um vazio de sentido. Minha vida não terá mais essa motivação. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não me sinto motivada, Priscila. Eu busco, eu ouvi essa semana de uma paciente minha, a seguinte colocação, eu me procuro nas pessoas e não me acho. E eu disse, talvez porque você esteja se procurando nas pessoas. O que você tem que procurar você é em você mesmo. Priscila! É com essa fala, então, da Priscila, que a gente encerra o Estúdio Interativo de hoje. Eu espero que o programa de hoje tenha sido realmente bastante enriquecedor para você que está em casa. Para a gente foi demais. Muito. Foi maravilhoso. Então, muito obrigada, Priscila, pela sua participação novamente aqui com a gente. Deixa só a carteirinha para a gente carimbar, tá? Para mais uma participação no Estúdio Interativo. Muito obrigada. Tchau, Pris. Obrigado. Tchau, tchau. A gente encerra, então, a partir de agora, o programa Estúdio Interativo. Foi um prazer ter você aqui com a gente. A gente volta na próxima quinta-feira. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.